Há um homem, ele é o primeiro que me lembra frases de livros, cenas de filmes e pedaços de sonhos. Pede a minha casa, assina os papéis. Há um homem, quando o assunto não lhe interessa, fala do tempo, das guerras. Ele faz contas, ele se cala, se desmestre na arte de falar em silêncio. Há um homem, eu vejo pela janela da esquerda, eu vejo a noite. Aqui sempre é noite. Sei que ele pode me ver aqui. Ele vem me visitar na minha cela. Ele me ama. Ele não me vê. Ele está cansado. Ele me perturba. Em silêncio ele conta que pensa em me matar. Imagino matá-lo. Eu ganharia um tiro. Depois ele assim, um devaneio assim. Dois tiros. Eu ganharia um tiro. Eu ganharia um tiro. Eu ganharia um tiro. Obrigado.